Um atleta maringaense planejou uma aventura muito bacana. Ele pretende ir de bicicleta até a Guiana Francesa, pelo litoral. A ideia é conhecer academias de jiu-jitsu nesse trajeto e conscientizar sobre a prática do esporte. Júnior Silva, 45 anos, várias conquistas no jiu-jitsu, campeão mundial, bicampeão brasileiro, bicampeão paulista e um montão de títulos ao longo da carreira. Ele tem milhares de seguidores na internet, com comentários polêmicos sobre os maus professores que atuam nas artes marciais. Isso não é só no jiu-jitsu, é em todas as artes marciais, porque eu recebo mensagens diariamente de outros professores citando alguns absurdos que estão acontecendo. Mas o cara tem que polir o ego do aluno para manter aquele aluno no tatame, tá entendendo? O cara tem que vender um monte de grauzinho. Mas a partir da próxima semana, o jiu-jitsu deixa de ser prioridade para o Júnior por um tempo. O esporte que o tornou conhecido também ajudou no preparo físico para outro projeto. O Júnior se desafiou a ir de bicicleta até a Guiana Francesa, pelo litoral. O projeto se tornou uma prioridade a partir do momento que eu comecei a postar vídeos na internet, denunciando os charlatões, os picaretas que estão hoje no meio das artes marciais. Que estão acabando com a essência, estão acabando com a ética e com a moral da arte marcial, que é um dos pilares principais. O objetivo do Júnior é pedalar 6 mil quilômetros de Maringá à Guiana Francesa, em cinco meses pelas praias brasileiras. Foram dois anos de preparo para enfrentar situações inesperadas. Eu sei que vou pegar chuva, sei que vou pegar vento, sei que a bike vai quebrar no meio do caminho, sei que em alguns momentos vão faltar água, por mais que eu leve duas garrafas, mas a gente sabe como é, eu já estou acostumado a pedalar à distância, então isso acaba acontecendo, vai ter momentos de desespero. Eu já estou convicto disso, mas estou me preparando psicologicamente a partir de já, ou melhor, já desde um, dois meses atrás já comecei a me preparar para isso. Não vai ser fácil, mas eu acho que por essa razão de não ser fácil, é que se torna a vontade, se torna maior ainda de se realizar o feito. O principal problema nesse planejamento, como sempre, é a falta de apoio. Ele precisa de patrocinadores para não interromper a viagem no meio do caminho. Eu tenho um apoiador, apenas um apoiador, que realmente está me apoiando, não me patrocinando. Então, só que já foi o suficiente para me dar pelo menos a arrancada. Mas eu estou realmente precisando de empresários aí que tenham uma iniciativa própria, que queiram divulgar sua marca comigo, na camiseta, enfim, nos vídeos, porque hoje eu tenho 100 mil seguidores nas redes sociais, já sou uma pessoa conhecida no mundo do esporte. A viagem está marcada e nós vamos acompanhar essa aventura.